Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da equipe do Eu Sou Android e hoje trazendo aqui pra vocês um tutorial de como deixar o seu Android mais próximo do Android L com visual bem parecido. Então, vamos lá. Tudo que eu citar aqui estará disponível na descrição e algumas partes desse tutorial necessita de root. Então, por que eu cito algumas partes? Alguns aplicativos vão solicitar permissão de root e outros não. Em partes desse tutorial nós vamos utilizar o Exposed Framework, que esse é o principal e que necessita sim de root pra sua utilização. Então, vamos lá. O primeiro passo é aplicar um papel de parede interessante. Então, eu vou disponibilizar aí também um pacote com todos os papéis de parede que veio aí na versão Developer Preview do Android L. que você pode selecionar aqui e escolher a melhor imagem, a imagem que mais te agradou pra você deixar aí de papel de parede no seu Android. O segundo passo seria colocar a barra de navegação, que é essa daqui. Vocês podem ver que ela está um pouco maior no meu caso. Eu estava fazendo esse processo e eu desinstalei para testar. Então, ela ficou bem desconfigurada. Mas o processo vai funcionar perfeitamente. Aqui eu vou instalar o Android L Navigation Bar. Ele vai deixar essa barra de navegação bem no formato do Android L. Então, basta eu abrir o aplicativo e instalar ele. Este é um dos aplicativos que necessita de root. Então, ele já pediu aqui em cima a solicitação do Exposed Framework. Então, basta eu ativar e reiniciar isso. Como eu vou instalar e vou fazer outros procedimentos que necessita, eu vou reiniciar tudo de uma vez só. Então, concluído. Um outro que necessita de root é o Heads Up Notification. Então, este daqui também necessita de root. Basta eu instalar ele e ele vai pedir a permissão lá no Exposed. Então, como vocês podem ver aqui em cima, ele está pedindo permissão. Basta eu ativar e reiniciar. Como eu vou ativar dois módulos, o que eu vou fazer? Vou abrir o Exposed. Ver quais são os módulos que eu tenho. Ativar eles e reiniciar o aparelho. Vou apertar, vou reiniciar ele normalmente e já vai voltar funcionando. Bom, o celular já reiniciou. E agora, vocês podem ver que aqui a barra de navegação está um pouquinho menor. Ela já se ajustou de acordo com o módulo que eu instalei lá no Exposed. E aqui em cima, as notificações, elas vão saltar aqui da forma que acontece no Android L. Então, feito isso, você já terá as notificações e a barra de navegação do Android L. Sem contar que o papel de parede vai ficar a seu critério. Então, vamos continuar nosso processo aqui. Para quem tem as notificações, para quem deseja as notificações, também pode ser instalado de uma outra forma. As notificações aqui em cima, já estão saltitantes ali. Pode ser instalado de uma outra forma e sem root. Basta você instalar o Heads Up Notification. Ele serve para fazer o mesmo processo. Então, assim que você instala ele, ele vai aparecer uma janelinha de configuração. Não necessita root. Ele é muito tranquilo quanto a isso. Então, facilita o processo para quem não tem root. Então, vamos abrir ele aqui. Assim que você abre o aplicativo, basta clicar em Start e ele vai trazer as notificações. Selecionou aqui. Deu ok na janelinha que apareceu. E pronto. As próximas notificações, ele já vai aparecer aqui. Ele recomenda que reinicie o aparelho antes de fazer tudo isso. Antes não. Depois que você faz tudo isso, reinicie o aparelho. Então, vamos lá. Agora, a última parte, eu diria, seria instalar o Home, o Google Now Launcher. Então, este basta você instalar, que é este bonitão que está aqui. Ele tem algumas abas bem interessantes. O Launcher, bem fácil, bem bonito. Eu gosto bastante dele. Puxou para o lado, já terá o Google Now. Então, é bem tranquilo e bem bonito. E é o visual que o Android L vai trazer aí para nós, provavelmente. A última parte seria ter o teclado do Android L no seu aparelho. Então, vai estar aí também. Basta você instalar. Lá tinha em Google. Então, bastou instalar. Você vai aqui. Depois de instalado. Vem aqui nas configurações do seu aparelho. E vai lá nas opções de idioma e texto. Selecione apenas ele. Está aqui, Android L. Teclado do Android L. E pronto. Você já terá a barra de navegação. As notificações. O Launcher. E também o teclado do Android L. Vou só testar aqui e mostrar o teclado para vocês. É este teclado bonitão aqui. Então, vale a pena você conferir. Fica um visual bem interessante, bem agradável. E se você já quer ir aproveitando o Android L. Já dá para aproveitar. Claro que terá mais recursos para quem tem root. Beleza, galerinha? Era este o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar. E se possível, deixar o seu comentário aí também. E muito obrigado aos 100 mil inscritos aí do canal. Em breve um vídeo bem especial aí para vocês. Beleza? Valeu. Até a próxima. Fui! Fui! Fui!